Gente, coloque o código que eu acabei de passar aí e conecta, a própria Valve vai escolher o time, aí a gente entra no Discord e resolve, demorou? Tá no chat geral, Angel? Tá onde? Direto no CS, não pode estar com a GC aberta, voltei, desculpa aí, hein? Entendeu? Quem não entendeu, pede ajuda aí. Vai ter que ser rápido isso aí, hein? Zetsu tá aí, 12, vamos? Pump, Rai, vamos entrando. Não tem nada a ver, Docão. Ajuda, quer jogar a Muranaka? Quer jogar a Muranaka, bora? Com a GC aberta, você não vai conseguir entrar mesmo. É porque você tá com a GC aberta. É, tem que fechar o CS e abrir. Até a Rai tá aí. Qual o Discord, prima? O padrão, prima, vamos lá. Esquentou o meu rango? Ué. Não, né, meu amor? Não sabia que hora que você ia chegar, linda. Se chega, tá frio. Manda de novo. Artemiel? Quem que é esse? Quem que é a Artemiel? Como é que chama? É o Artemiel. Novo, primeira vez no chat. Daneida. Bord. Bord. Bem-vinda. Tô aqui. Pô, faz as boas-vindas que você sempre faz pra ele, Inge. Como é que é? Você foi com o controle, não foi, amor? Pode subir. Ai, que susto! Porra! Que que é isso? Quase morreu do meu coração! Até eu senti... Ele deu um susto aqui, velho. Caralho! Tava atrás de mim! Esse é um espírito lá no fundo, velho. Olha isso daqui ali atrás, galera. Esse é um espírito, velho. Que susto, amor. Você é louca! Eu aqui já faz um tempinho, já. Linda! A gente deu um... Deu um daço aqui. Quase morri do coração.